Sargento era coisa rara, muito raro ter sargento, até cabra é difícil ter. Aí em 97, em 97 prestei concurso para sargento, minha escola de sargento é de 98. Em 98 eu passei pelo batalhão da rota, passei pela base, passei pelo 23º batalhão aqui. Que companhia você ficou na rota lá em 98? Terceira CIA. Terceira, Vespertina? É. Fui para o 23º batalhão aqui de Visa, com o quarto ali. É isso. Pinheiros? Pinheiros. Pinheiros. Fiquei 30 dias na corredoria, tive um aluno soldado na minha escola de soldados, passou na academia, o Mauro Rocha, aí ele sumiu, né? E era muito amigo meu, e ele foi para a academia, trabalhou um pouco na rua, se formou, foi para a corredoria e trabalhava lá, na equipe de roubo a banco, homicídio contra policiais. E como eu tinha muita amizade minha, ele me indicou para ir para lá, só que ele não me consultou se eu queria trabalhar lá. Gente, peraí, a primeira pessoa que eu entrevisto que trabalhou na corredoria, acho que eu vou explorar um pouco esse ponto, porque eu quero saber como que é trabalhar lá. A corredoria é uma unidade sensacional, é necessária na polícia, porque todas as profissões tem bons e bons profissionais, na polícia não é diferente. Mas eu não tenho, eu não fui lapidado para trabalhar naquele tipo de policiamento. Então, para mim, a hora que eu cheguei lá, eu queria saber, chegou um ofício para mim na companhia, ó, se apresente na corredoria. Falei, peraí, deixa eu voltar a fita aqui, né? O que que eu fiz? O que que aconteceu? Fui lá, me apresentei. Falei, não, seja bem-vindo, você vai trabalhar com a gente. Falei, vou trabalhar? Não é nenhuma ocorrência, não é, né? Não pedi? Mas eu não pedi para vir. Não, mas você foi indicado. Ó, entra ali, o capitão Mauro Rocha. Mauro Rocha? Não pode ser. Aí ele me cumprimentou, disse, vai trabalhar com a gente aqui e tal. Falei, meu... Acabou com a minha vida. Não, eu não tenho perfil. Eu não tenho perfil para trabalhar nesse tipo de policiamento. Falei, pô, mas indiquei você. Não, eu agradeço, né? Porque quando você vai trabalhar na corredoria, é feita uma outra investigação social sua. É. Então, o policial tem que ter um comportamento totalmente libado, tanto para entrar na polícia, como para ir trabalhar na corredoria. É outro tipo de... Exatamente, é outro tipo de... Então, eu falei, eu agradeço por ter passado nessa nova peneira. Agradeço pela sua indicação, mas eu não tenho perfil para trabalhar aqui. Eu não vou me dar bem aqui. Mas aí eu estagiei lá em todas as sessões, até como PDO. Boina Azul Celeste, Brasal Celeste. ONU. Hã? ONU. É. Porque a Boina da ONU é azul, né? É. É. Trabalhei em várias sessões lá, mas foi bom. Inclusive na época que teve aquela ocorrência da cavalaria no litoral. Do tenente, dos dois meninos do mangue. Isso, exatamente. Inclusive eu que escoltei eles para o presídio militar Romão Gomes. O que aconteceu? Eu estou por fora dessa. Teve uma ocorrência, nessa época teve uma ocorrência que o pessoal da cavalaria mataram a molecada lá e ocultaram o cadáver lá. Então a corredoria prendeu eles, esses policiais. Tinha um tenente, tinha um sargento, tinha, né? E eu que escoltei ele, eu estava estagiando na corredoria, eu escoltei eles para o presídio militar Romão Gomes. Mas aí eu fiquei 30 dias lá, foi bom conhecer, eu acho que todos os policiais deviam passar e conhecer como que é o serviço da corredoria. Eu acho que a corredoria é muito boa, mas para mim o único serviço que não deveria existir é a PDO. Porque a PDO, os policiais vão entrar de serviço, já passam por uma preleção com um sargento, passam por um comando de força, vai lá fazer uma preleção com eles e depois eles são rondados na rua de novo. Então acho que é desnecessário a PDO, mas a corredoria é uma instituição dentro da polícia militar de extrema necessidade e muito bom. De lá eu fui para o 23º, eu fui para o BTA, depois eu mandaram, trabalhei em São Paulo aqui, me mandaram para 40 aí. Voltorantim. Voltorantim. Nossa, longe.